Olá, na próxima segunda-feira, dia 18 de fevereiro, o programa Rede de Olhares volta a ser ao vivo. E o nosso primeiro programa será sobre fatalidade. A partir da tragédia ocorrida em Santa Maria, nós vamos tentar entender o que é fatalidade, como a religião pode ajudar em momentos como esse, e o que acontece com a mente das pessoas que estão diretamente envolvidas nesse tipo de situação. É segunda-feira, dia 18, a partir das 18h30 aqui na UxTV. Eu espero por você. Até lá.